Oi, meus amores, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Então, eu recebi pedido de inscrito para fazer massagem em alguém ou maquiagem. Aí eu decidi fazer no meu marido, como ele trabalhou a noite toda e hoje é foca dele, né? Aí eu convidei ele para fazer uma participação aqui no nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem. Vou usar vários massagadores que eu ganhei das nossas amigas aqui do nosso canal, tá? Mas primeiro eu vou passar o creme à minha porta, gente, da sala. É de vidro, tá bem na rua e eu não sei o que o povo tá pensando, né? Mas aqui é o melhor lugar para fazer massagem, porque lá no quarto, gente, faz muito barulho lá em cima, sabe? O barulho vai mais lá em cima, porque aqui embaixo, aí nós colocamos a TV no mundo. Ah, e também eu vou usar essa bolsa de água, tá? Porque ele tava recremando de dor no ombro. Aí eu resolvi que eu vou colocar essa bolsa de água e deixar um pouquinho aqui desse lado do ombro dele. Ele falou que tá doendo muito, sabe? Então eu vou deixar um pouquinho aqui. É bolsa de água com gelo. Eu vou virar mais o microfone para captar mais o som, tá, gente? Mara Deus que dê certo esse vídeo. Vou segurar um pouco. Um pouco desse lado também. Essa esposa é muito boa. Eu ganhei duas de uma amiga aqui do nosso canal. Eu fiz até o vídeo mostrando para vocês. Agora eu vou passar o creme, tá, gente? Nas costas dele. Eu vou começar a massagem, tá? É, eu vou começar a massagem. Acho que eu vou despejar diretamente nas costas dele. Para vocês sentirem uma sensação mais gostosa ainda. Colocar bastante creme para começar a fazer a massagem. Só espero que dê tudo certo esse vídeo. Ele sente muitas dores. Assim sabe, na coluna, no ombro. Eu tô fazendo esse vídeo para ter repetido de inscrito. Agora eu vou começar com os rolos, tá? Esse rolo massagador maravilhoso. Que eu ganhei também de uma amiga aqui do nosso canal. Gente, hoje eu não sei se vai dar para eu fazer live, tá? Porque quando meu marido tá de foca, a gente gosta de assistir um filminho, tá? A gente gosta de assistir um filminho. Não sei se vai dar para fazer live. Porque quando ele tá de foca, porque quando ele tá de foca, a gente gosta de assistir um filminho, tá? Então, espero que vocês compreendam. Essa rua aqui, gente, é muito cheia de cachorro. Só Deus na calça. Uma coisa daqui. Uma coisa daqui. Uma coisa daqui. Uma coisa daqui. Eu vou usar um massajador na visfera, tá? Agora, gente, eu vou passar uma boquinha de creme. 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 Eu vou usar um massajador na visfera, tá? Que é esse aqui. É luva massajadora na visfera. Maravilhoso. E esse massajador também. Maravilhoso. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, eu vou usar um massageador de madeira, tá? Esse massageador é maravilhoso. Vou passar o creme, vou passar o creme. Novamente, cada massageador que eu uso, eu gosto de tá passando creme. Se não, fica toda vermelha a pele. Agora, vamos passar esse massageador. Vocês gostam, né? De vídeo de massagem. Eu também gosto muito. Tô, tô, tô. Nada melhor que dormir relaxado, né, gente? Tem esse pequenininho aqui, tá? E por último, eu vou usar esses dois aqui. Achei no ombro dele, tá? Deixa eu ver aqui. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-toc-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostaram. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que eu postar aqui. Comentem o que vocês acharam. O seu comentário é muito importante para o engajamento do canal, tá? Eu fico por aqui desejando a todos vocês uma ótima noite de sono. Um sono tranquilo, um sono sereno, lindos sonhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.